Vamos para o Pescoção. Só preciso subir até a cabeça do Pescoção. O Pescoção. O Pescoção. Vai ficar comigo. Vamos para o Pescoção. Vamos para o Pescoção. Vamos. 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 O Pescoção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Não posso levar mais. Neil, andei pensando no caminho. Bem, se você estava me levando para uma emboscada. E qual seria a diversão? Um buraco imundo não seria suficiente como nossa arena. Mas aqui, muito melhor. Há um senso de drama. Então, o que me diz? Que tal nós tentarmos nos matar? Se é assim que vai terminar, Neil... Tudo termina. Só que você é tão escrupulosa. Não te pressionaria a fazer algo que não fosse genuíno. Especialmente a morte. Não há nada mais genuíno. Muito generoso da sua parte. Vamos acabar com isso. Não há nada. Não há nada. É lá, então. Morreu e morreu. Não fique tão preocupada, eu devia dizer, sempre soube que acabaria assim, desde que nos conhecemos, mas pra ser honesto, eu achei que podia vencer. Três flechas, duas flechas, no momento dando demais. Tenho que largar alguma coisa. O que é isso? 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 Eu já converti ela pra mim, nesse arco. O que é isso? 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 Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e agora tô unicação e eu gostou do meu dá alguma carne eu gosto que uma isca atraiu as aves tempestades até aqui se eu achar o dispositivo destruindo a máquina tem uma missão ali olha lá amor a ave tempesta é isso a isca olha isso aqui resistência ao choque que lula a oi a a oi a a oi a oi 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 a vamos embora né lutar Primeiro é de fogo. Lá de estrada é de fogo, a outra é de fogo. Pai. Vamos nessa área. Sinto o cheiro de novo dia, Roberto. Pai. Ponto. Pai. Pai. Não faço isso também. Ah, eu estou errando. Ai, estou errando. Parabéns Não Meu Deus Que lugar bom para esclarecer Meu Deus Que lugar bom para esclarecer Que lugar Que lugar Pai Ideias Hum, hum. aqui agora que é a hora eu acertei Para! Perca a cilindra! Apertei! Vai estourar! Toró! Toró de fogo! Toró de fogo! Toró de fogo! Eita! Apera! Meu Deus! meu Deus eu tô péssimo é isso agora fogo 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 eu tenho uma matéria vamo, vamo, vamo agora eu vou adorá eu vou adorá já estava indo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vai estar? O meu personagem bugou. Olha aqui. Tá apertando. O que é o comerciante? e eu tipo assim eu gosto de manter tipo assim E aí eu sozinho eu mantinha uns três jogos três dois o que se não pegar um online aí o carro online agora que eu voltei jogar Jogos Zeran E aí eu não posso comprar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde está o local? Olha lá embaixo, tá? Oh, meu Deus. Não vejo um desses desde que eu era pequeno. Deve ser algum tipo de código. Ah, tá. Para cima. Para cima. Para cima. Esquerda e direita. Três cabos de energia. Três fontes. Já temos um. Ixi, tadinho. Ok. Ae, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Tem que ter mais dois. Águas voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Espera aí. De verão. Isso me confunde. Por que eu tô falando que você sabia de verão? Eu quero saber de direção. Ai, não. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Será que é o mesmo? É norte, é esquerda. Vamos ver, vamos ver. Ah não, o que é? Tava do outro jeito. Só tem esses dois jeitos. No norte. A pedra. Pronto. Acho que vai tudo certo. Praga. Praga. Ah, eu tava bom no que lá, viu? Só que você tava com o trem demais na tela, o trem de espaço, o trem de não sei o que lá. Tem modos sem construção, que é mó pai. A graça do jogo era construção. Tá construindo igual um maluco. Por que não foi essa porta de onde? É. 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 A flecha fez tudo, ó. Vamos. Eu já não tenho nada que explodam. Eu vou morrer aqui dentro. Eu vi o hack. Eu vi o hack. O bicho atrás da parede. Meu Deus, você está vivo. É legal. O que você fez? Nossa, eu sou doente. Tem parede, mozão? Oh, mas era assim mesmo. Sei que era graça. Tinha coordenação. Não duvida que você matava um narzão. Mil narzão também tem que ser. Movimentação lá. Ou você julgou na época que não era movimentado ainda. Olha, galera. Você tinha conta baixa. Pegava os caras de conta baixa. Não sei. Eu estou branco, mas é até lá. O que é isso? A galera não sabia jogar direito, não. É um mapa. Aí foi. Um mapa de quê? Nosso mundo. O planeta Terra, Eloy. Ele não é plano, como eu tinha pensado. Por que eu pensaria isso? Durante os eclipses, a sombra sobre a lua é curva. Então o nosso mundo é redondo? E é assim que ele é visto? De longe? Discutiremos isso outra hora. Vamos voltar ao problema. Os robôs Faro estavam se espalhando pelo mundo. Devorando tudo. De alguma forma. A Elizabeth os deteve antes que fosse tarde. Mas como? Eu vou descobrir a força. Não sei lá. Não vejo voz. Não escuta o que eu quero falar não. É, porque demora a prender, viu? Não sei lá. Cada botão é uma tecla. Assim, um é chão, o outro é parede, o outro é diagonal, o outro é... E depois ainda tem que editar o que você constrói ainda. entretenção, o outro é ligeiro pra aprender. O que você constrói ainda? É 186 anos. Ilustre do mar e o outro. O que é isso? Esse é um lugar lá? Tem uma porta lá? É a sua porta? eu não vou ser com um cavalo e outro setenta essa maquininha de novo ele chamou a outra dela lá amor tô com medo por quê outro golpes e esse pode se mover ah esse pode se mover eu já a lerdeza que tem esse arco não 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 fiz não 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 é Comigo? É George Pro BG eu comecei, foi o primeiro Barão real que eu joguei Na época era top demais Hoje eu acho linha de manhã, depois que você joga garzoni Corta 4 E esse pode se mover Olha a lerdeza desse ar É demais Não tem corda para fazer O que é isso? Quem viu? O que é isso? O que é isso? Cuidado Você está malucão O que é isso? Pois é Olha isso Não tem Não tem Não tem Não tem O que é isso? Olha que Terei A Tá bom, minhas flechas. Tá bom, minhas flechas. Tá bom, minhas flechas. Tá bom, minhas flechas. Falei que já era. Tá bom, minhas flechas. Tá bom, minhas flechas. Tá bom, minhas flechas. Tá bom, minhas flechas. Tá bom. 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 Eu já buguei. Eu já buguei. Eu já buguei. Eu já buguei. É difícil pra comer né. É difícil pra comer né. Vai cansa mesmo, a vista então. Meu Deus, acho que eu vim pra um lugar que não era pra vir. Olha a portada subverta. Olha isso onde é que o jogo me pediu, rapaí, olha o negócio, rapaí, ali Para, isso foi os amigos, ah, aqui ó, tá vendo, isso aqui já é DLC, mas eu vou zerar o jogo primeiro Mas o que você ganha com isso, fazendo 24 horas de live, assim? Vejo a galera fazendo umas 6 horas de live, eu já vi uns 3, 6 vídeos para uma hora de live também, mas é doido Mais tempo durar a rixa com os carjas da sombra, mais os preços Não se esqueça de renovar seu estoque antes de pegar Ficou mais para o meu jogo Ficou mais para o meu jogo Eu tenho nada Ficou mais para o meu jogo Não quer dizer que seja menos culpado, ele tem que pagar O assassino era realmente um osco? Escórdita e Suíra Cadê a Talana? Nada de sim por aqui que não tem 10 espectadores que milagre é esse é que bugou e agora eu vou fazer aqui tem 10 espectadores 24 de live 24 ela ele até desmaiou ele conta sabe a conversa aí para você lendo E aí E aí E aí E aí e bateu 15 desse apresentação a sete né Ah valeu aí chamou o pessoal que tava eu vou seguir nele aí vem entrar na live e a primeira partida tem três pessoas a segunda que é três pessoas a terceira que é três pessoas na quarta foi só eu trouxe troféus eu posso guardar os até o águia solar aparecer cadê o Assis e a Talana Assis recebeu notícia do mandíbula e saiu correndo Talona descobriu um pouco depois e teve que segui-lo os dois foram sozinhos Assis partiu sem seu tordo Talana também partiu porém eu vi alguns frasteiros indo atrás dela responde um trem aqui e vê se eu tô certo peraí que eu já vou falar é sobre aquele negócio mas para onde eles foram preciso tentar ajudar negócio da Twitch membro sei lá como é que fala eles foram para o sudeste para cabos de lança é melhor correr E aí E aí e não começa a filiado isso aqui acho que tipo assim é três né tem teu é comparado as horas que você tem de lá e vai eu até criar outra lá fica tem mil horas de live e tem zero utilidade vai ter e é para eu dar três instante de 160 horas não vai dar agora se eu criar sua conta a Jorge você faz isso a Jorge já liga o celular eu ligo o celular aí dá mas com 160 horas agora acho que não consegue muito né E aí E aí e eu tô errado isso vai acalmar meu estômago e o que que o cara que tinha me falado era de jeito tipo assim você tem você tem que ter a média de três né uma média de três depende das horas você tem então média de três e três horas é de boa a média de de três em três quatrocentas horas eu tenho que fazer uma média de três e eu tenho que gravar mais quatrocentas horas com vinte pessoas E aí e é o contrário não e eu soube um inteiro só que tipo assim você gravou dez horas você tem uma média de três que elas as dez horas tem que ser gravado com três pessoas aí se saiu tipo assim vai para 2,8 e se você tem cinco já ajuda E aí Mas expliquei que o cara me explicou foi de jeito e muito tempo Puxa eu teleportei foi pra dia onde eu vim Guardando pra viagem Eu não posso criar essa força. Eu não posso criar essa força. Eu não posso criar essa força. Então, mas é compatível com as horas que você tem total de fazer a live, não? Meu Deus. Nossa, seus vagabundos. As flechas boas, acabou. Quem está me atirando? Escapa! Escapa! Pelo Escarpa! Dignidade! Pelo Escarpa! Então, mas isso aí é uma porcentagem de views compatível em suas horas, não é não? É porque roubou mais horas sem ter três players, aí cai. Eu que tenho muita hora e zero, não vai subir estranho tão cedo. Você entendeu o que eu quero dizer? Obrigada. Eu devia ter previsto isso. É claro que ele mandaria capangas para me manter longe do Mandíbula. Eles morreram por culpa dele. Cadê o Assis agora? Foi atrás do Mandíbula, por aqui. Rápido! Por que o Assis foi atrás do Mandíbula sozinha? Eu vou botar sem flecha, eu estou com corda. Vaidade. Ele não quer dividir o crédito pela caça com o dono. Meu padrinho fez o mesmo. Foi atrás do Mandíbula sozinho por orgulho. Mesmo sabendo que precisávamos derrubar o Assis. Eu estou com medo... Eu estou com medo, eu estou com medo. Cuidado, você não pode treinar a frente da cama, não é? Cuidado, você não pode treinar a frente da cama que eu gostaria. Eu estou com medo. Nutritivo. Por que que eu não posso pegar as duas aqui? Tô de zoeira, tem a maior coisa aqui que eu vou seguir Esses são as tempas que estão vendidas A outra coisa que eu sauvo por agora E a futura é uma música que eu preciso De uma época que eu posso pegar as duas boas Eu quero que eu possa pegar as duas boas Beleza, então é isso que eu tô falando Mas entende o caso Agora eu tenho mil horas de live, certo? Eu tenho que manter Três pessoas Na média de mil horas Ou seja Como é que eu vou explicar? Olha, eu soube Aqui, ó Eu vou ter mil Quem começa do zero É fácil manter três players Porque vai começar, tipo assim Contar do zero as horas com o público Agora quem tem mil horas Pode juntar três players E você gravar mais dez horas Que vai continuar zero, entendeu? Bom, se eu tiver muito público Que aumenta É, é uma média boa Eu vou ver quanto que vão subir Porque eu tinha te falado Quanto que tava lá Vou ler Quanto que tava? 0,2? Nossa, 0,2 E se eu alugar Se eu alugar com o celular também adianta? Qual que você rola agora, Zona? Graça, cara Ah, era um modo de... Não, não, não liberou pra mim, não Esse modo aí Eu achei que os caras falaram Que ia ficar de graça Eu não falo não Eu nunca falo não Como é que isso? Oi, Kávila Oi, Kávila Vou ver O que é isso? Eu não falo não Não falo não O que é isso? Uh, que pensou na Diaz Que mentira Com Takas, cheguei atento Para vê-los sucumbir aos ferimentos E como eu faz... Ele inicio... Então se eu tiver 7 mil de horas Com zero player, nenhum problema não Eu falava que eu tinha que ter uma média Ele se tornou a dos águas, mas nunca falo... Lá está ele, o mandíbula. É igual o YouTube lá, pra você ganhar dinheiro, você tem que ter uma média de visualização durante um mil ano, nos últimos 12 meses. Ah, não, então é ótimo. Então dá pra conseguir. Ah, é muito? Eu confio. Foi pra isso que nos preparamos. Não compra agora, depois você não joga, você perde dinheiro. Joga um pouco primeiro. Ai, ai, ai. Ah, é o tirânico, não sei como é que mata esse. Suba esse aqui pra mim. Derruba 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 essa arminha. Derruba o bobo. Fica aquilo ali. Agora derruba o ponto fraco aqui. Cadê a armadeira? Vou pegar até a armadeira pra mostrar como é que é bom. Não. Vou te mostrar como é que mata ele. Aí, liberei. Prova de um pé no chão. Posso converter até ele, eu acho. Se abre. Roubou no chão. Deu quanto fraco, mano. Deu quanto fraco, mano. Deu pouco fraco. É lindo? É, acertei. Fora aqui. Tá o dano. Tá o dano. Vamos lá. Não vai pegar daqui. Nossa, o dano. Conseguimos deixá-lo sem fone. Metade já foi. Metade já foi. Metade já foi. Fico brabo. Fico coração. Fica a arma dele. Fico barbeiro. Ele tá com fraqueza. Ele tá no olho. Ele tá com fraqueza. Ai, dinossauro. Ai, meu filho. Falta a pouco. Está quase caindo. Só mais um pouquinho. Tingo. Fala aí. Pelo sol. Conseguimos. Como vai você, docinho? Tô feliz. formamos uma bela entenda agora você é águia solar sobre isso e eu tenho a seguidora tem 190 e verificando a atualização de vir deixando verificar de novo e vai abrir de novo e fechar meu inventário está cheio eu posso desmontar oi ah oi Olha lá. Olha a galera. Volta aí, Pesão. Deixa eu desmontar. Não é pra escutar a voz da Georgia? A minha tá louca. Como? Não. Você a enterrou. Junto com a memória do meu pai. Eu devia ter... Eu devia ter... Devia ter te deixado inventar... O mandíbula primeiro. Pra enfraquecê-lo. Droga. Moreu. Aqui já sou a Águia Solar da Ordem dos Caçadores. É quase uma pena. Você vai chorar por ele? Ah, não. Só queria poder ver a cara dele quando me tornar a Águia Solar. Tá, então. Me encontre na Ordem dos Caçadores, se tiver tempo. Acho que a nova Águia Solar quer te dar as boas-vindas. O que se você coloca é? Vamos ver se eu conheço. Eu adoro um rápido. Ai, eu adorei isto. Adorei, adorei. Pití? o que é importante o que é o fogo é será é 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 isso que é tipo o 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 jogo abriu e fechou de novo ou não? Então o que que é? Não, você fechou e abriu ou é que é isso? Que é lá o Chief Corp? Cuidado, vamos conhecer o que foi. Tem esse meu carro? Tem que voltar pra frente. Aí é simples. Deu o carro. Olha aí, me fala. Ficou curioso. Tá conversando com o povo. Chega ninguém. Chega lá embaixo, tem ninguém. Olha, um memorial pro meu pai e meu irmão. E todos que morreram na arena solar. Você tornou isso possível, Eloy. Obrigada. Bom, meus parabéns, Talana. Eu tenho que ir. Obrigada, Eloy. Que você sempre caça em sua presa. Por que você vai desenhando? E agora eu pila Que você se subiu. Vou lá, no botão! Aí você pegouぁ, néi? Qu�� outras coisas entre себя Uma situação de sucesso. E aí eu amo o meu dado E aí vai dar vai dar fazer isso E aí eu tô pensando pensando que isso já já vai zerar o Farquhar seis ou qualquer daquilo o Fistém É jogar amor junto aqui é não muito eu tenho que parar lá e iniciar de novo E aí eu vou guardar para a viagem E aí eu vou guardar para a viagem E aí E aí E aí E aí E aí Todos O meu eu vim deve ser a primeira vez ó obrigado a ver Não o cavalo Ó três gitano a ver Eu queria um bego Encontra uma forma de usar a bateria. O que será que tem lá embaixo? Vou pular, amor? É porque, tipo, esse vídeo eu coloco no YouTube também, sabe, o vídeo? Lembra o novo jogo aí? Ah, é o ranked, rankeado por ranked, competitivo, aí você vai ter pontos, tipo assim, vai ter um ranking aí, ranking, vamos pô, um dos melhores. Só o DMZ, entra no DMZ, que vem entrar no 2, pode bugar, entrou no 2, ferrou. Bom, por que existe? Nem sei se tem gente que joga. Porque, tipo assim, eu coloco no YouTube também, aí eu encerro a live pra baixar só essa parte do Horizon. Se a gente fosse jogar o Daylight, aí depois pra eu baixar o vídeo eu fiquei inteiro, sabe? como a interface holográfica. Parece que o código usa as horas do dia O colácio tá trazendo. e esses dispositivos precisam de bateria tenho que achar baterias para os dispositivos funcionarem pronto é isso só preciso mais uma já tenho duas é algum tipo de código talvez eu acho uma pista por aqui a pista de a fazer esquema assim e parou e aí você é o relógio é o que é o primeiro tá sim e o segundo e talvez eu encontrei mais informações por aqui algo que me diga como isso funciona parece que cada botão tem quatro posições talvez se eu deixar cada botão na posição certa agora parece que dá para tirar aquele vidro da frente só preciso achar o mecanismo que liga isso uma armadura da época dos antigos mas como faço para chegar até ela tá de boa aí agora ou cani só preciso instalar essas baterias deve resolver só sair aí para o trabalho mais números deve seguir algum tipo de padrão e se eu não sei não a 900 graus então tá aí já tenho coisas demais e se eu não sei não a 100 graus então tá aí eu vim daqui né mas eu tenho que ligar esse aqui ó obter a 3 bateria onde é que eu vou obter bateria mas eu já tenho que pegar o das outras e aqui e aí e aí e aí e aí Bom, como é que eu vou pegar a bateria, maluco? Sem espaço Errou Eu só cheguei aqui no outro e coloquei, pediu pra apertar aqui Deixa eu voltar, não vai ter nada Você vai deitar Bom, vai lá então, boa noite, brigadão, viu? É, valeu demais pela ajuda aí, que eu tava até precisando pra ver se a gente vira afiliado aí pra melhorar Aí amanhã eu te falo o quanto que deu lá no... Se aumentou ou não Eu vou ter que olhar no YouTube, sério E aí 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 rapidinho eu vou olhar no YouTube aqui E aí E aí E aí e é vou fazer tá dando aí troca de jogo nem vou aqui julgando até e até tá até ficar com no mínimo dois aí E aí E aí E aí E aí eu vou dar uma olhada mais que eu tô gravando ele já tem o que já tem duas horas de live E aí E aí e se não é baseada nessas médias nas horas tá ótimo E aí E aí e deixa eu ver aqui o arsenal antes E aí 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 a bateria vamos ver onde é que estranho vai tá vocês como que é o traje tecelan ele também tem funcionalidades extremamente úteis ele tem um nível de proteção altíssimo falhadas e para conseguir algumas conseguir avançar na campanha agora e eu vou mostrá-lo bateria você pode conseguir durante ou a qualquer momento após a quest principal o ventre da montanha caiu chat E aí 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 eu vou continuar nesse aqui aí dá para fazer os dois tranquilo só se você tiver aqui pela missão o ventre já tinha feito e da montanha que que eu uma bateria, como as outras que achei antes. Conseguir durante ou a qualquer momento após a quest principal fim do criador. Bateria, a missão principal, os que eu estava jogando, consegue capturar e reproduzir as cores corretamente. Mas é isso aí, galera. Vou deixar o vídeo rolando. Em breve volto com vocês. Que você pode conseguir durante ou a qualquer momento após a quest principal o nosso primeiro foco. E galera, uma coisa importante. Quando eu mostrar esse mapa interno aí, ó, fiquem de olho no andar que eu estou mostrando ali no canto inferior direito, porque de repente você pode olhar. Outra daquelas baterias. Mas o que será? Obrigado, gente, nesse está rolando o vídeo. Beleza? meu Deus, nem sei qual bateria eu tinha, eu peguei. durante ou a qualquer momento instalar essas baterias deve resolver não quero descobrir esse trem precisa de uma, duas, três baterias como é que eu saio do mapa aqui? Page up The Last of Guardians The Last of Guardians Não tem pra PC esse jogo aí, não? Se tivesse ajudaria fim do criador e é isso aqui fomei uma por uma vou pegar essa armadura aqui galera na primeira bateria você pode conseguir durante ou a qualquer momento vamos lá mãe de todos após a quest principal o ventre da montanha nossa, que eu acho esse mapa aqui caramba, o meu não tem essa ruína gente, meu vai lá, vai lá até mais valeu Cânio boa noite bom dia no caso o ventre da montanha o ventre da montanha não tem Eu não posso nem ir para lá, é por isso que eu não completei, não, é a primeira bateria. Está fechado o jogo. Música ...a mão, a mão, a mente, a mente, a mente, a mente principal, fim do criador. Música ...de terceira bateria, essa aqui você pode conseguir, ou de repente vocês podem estar notando que alguns dos vídeos estão com as cores alteradas. Música cemitério. Vamos ver onde é que fica isso. Cemitério. De repente, vocês podem estar notando que alguns dos vídeos estão com as cores alteradas. Isso é porque eu estava jogando com a funcionalidade de HDR ligada e a minha placa de captura não consegue capturar e reproduzir as cores corretamente quando o HDR está ligado, então acaba reproduzindo uma imagem em vocês. Demais. Quando a captura estava jogando com a funcionalidade dos vídeos estão com as cores... Para vocês uma coisa. De repente, vocês podem estar notando que alguns dos vídeos estão com com as cores... com as cores... sabe quando posso precisar. e eu esqueci como é que desce. Ai, caralho. Gente do céu. Acabei de fazer essa... e eu esqueci como é que desce. 104 00 00 00 55 00 00 Vamos lá. Aqui é o terceiro andar, desse é mais um. Aqui é o terceiro andar, desse é mais um. Aqui é o terceiro andar. 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 Amor! Aqui é o terceiro andar. 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 Ok, ok, ok Ok, ok E aí E aí tá mesmo E aí E aí Achei que o som de ir lá E aí 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 Caramba Olha isso cachoeira Meu Deus não para de subir Aqui Os antigos morreram aqui Olha Olha Que bonitinho Por favor Olha 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 Vou ficar com isso. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 sem me questionar. Vamos ver o que tem aqui. Máquinas com colpitas patrulhando como guardas. Estão mais para os soldados. Na reserva para uma guerra futura. Vai ter que passar por elas. Esse é o jeito fácil? A porta dos fundos. Nunca disse que seria fácil. Eu sei, Zana. De acordo com sempre. Não tem nada. O que é que? O que? Estou preparando? Cone de uppl타�ensão. Tchau, tchau. 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 Não precisa disso. 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 Tchau, tchau. Está chegando perto. Vá até a elevação. O pescoção fica logo depois do monte. Vai vê-lo quando chegar no topo. Agora prepare-se para agir rápido. Vai ter que ir até lá e fazer o serviço antes que soem um alarme. Está ouvindo aí? Está na live. Aqui tem as patas de um pescoção, mas sem pescoção. Droga. O transmissor foi movido. Confira a Javi na esquerda. Só pode estar lá. Está foda. Eu achava que você conhecia a área. Em direção às explosões. Lindo. Você tem apenas uma chance aqui, Eloy. Então me poupe do sarcasmo e faça valer. Está vendo a ponte lá na Ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. E esses soldados do Eclipse? Evite os omatios. A escolha é sua. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo do topo. Prontinho. Não, porque é que nem que é que é perigoso. Não, porque é que é que é perigoso. Não consigo dormir. Não consigo pensar. A pouco deve-se. Quando retomar. Deixar a matemática. É sério. Pessoas ali, ó. Vermelho. Temos um problema. Temos um problema para sair. Estão vendo alguém. Adeus, bolo! Você não pode! Não! 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 Que ódio! Já era pra você! Não mentou? Não mentou? A tua alíza, né? Não! Estão lutando mais à frente? Não! O ponto de rapel. Vai me tirar daqui, mas preciso derrubar a rede primeiro. Cinco minutos! Cinco minutos de áudio! Puro por Deus! Não! Não! Aquele abrigo é maior que os outros. Encontre o pescoção, Eloy. Não há tempo pra xeretar. Se eu agilizar, tem sim. O ponto de rapel. Vai me tirar daqui, mas preciso derrubar a rede primeiro. Que lugar é esse? Uma distração. Tem vários pontos de dados. Essa armadura... Só tem um nome grande o bastante pra usá-la. O que é isso? Apenas ouvi tudo. O abrigo é dele? Não é nada extravagante. O que espera de um fanático? A única extravagância dele é a brutalidade. Você o conhece? O suficiente para detê-lo. Consegui. Ele é fanático mesmo. Um obcecado. Ele tem foco. Diferente de você. Agora, que tal encontrar o pescoção? Não seria fácil arrastar o pescoção por esse caminho. Então pra quê? Encontre-o e suba até o topo. Destrua o módulo. Depois saia daí o mais rápido que der. Quantas explosões por lá. Tá agitado. Agitado o suficiente pra não te notarem. Já vi. Construíram algum tipo de estrutura ao redor dele. Escale. Quanto antes fizer isso, melhor. Não tô gostando. Parece... errado. Tudo aqui está errado. Vá logo até o módulo e destrua-o. Já vi um módulo. Bom. Agora anda. Isso. Isso é o Hades? Eloy, isso não é hora. É. Abra a caixa do módulo. Agora. Eloy, me obedeça ou será o fim. Entidade, venho até aqui. Entidade, calcule o mal. Entidade. Não pode destruir-me. Eu estou além dela. Você pode estar. Mas isso não! Destruir, entidade. Estou com um bom? Eu não soubesse. Não pode destruir-me. Uma piqueira de caixas. Não pode destruir-me. E esta peça. Não pode destruir-me. Não pode destruir-me. Porque eu não soubesse. Vá em frente ou vai morrer. Sem chance. Siga em frente. Ah, é mesmo? O que acho que estou fazendo? Tirando uma soneca? Que moleza. Quase lá. Sério mesmo? Corra, não lute. Péssimo tiro. O que? Para a esquerda, para o acampamento. Entendi. Já está acabando. A base está em alerta máximo. É, eu reparei. Continue. Eclipse à frente. Meu Deus, mano. Volte à vista. S é a saída. Eu sei. Depende ao fogo. O que é isso? E aí? Não, não, não. Ei. Gorda. Gorda, engorda, engorda. Amor, com Deus? Que demais é essa? Grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Adi estava lá e me mandou pra ele? Não negarei que arrisquei sua vida. Mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada, tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn. Não posso mais lhe confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz. Gorda, amai? Confiança para tolos. Ela muda e desmorona como areia. Um peço para licença para qualquer parceiro. E amar e pagamento. Mais interesse mútuo. Aí sim é uma base sólida sobre a qual podemos construir nova ciência de relacionamento. Precisamos de respostas, Eloy. Graças a você estamos para consegui-las. Em pôr do sol. Nos falamos de novo. Seu miserável. Maldito. Se eu pudesse destruir esse foco e me livrava de você, Silence. Nós sabemos que preciso dele. Vamos. Oito! Deixa ele levar vai lá. É. Eu creio isso ainda, não? Só por os olhos. E eu zeroed out. Uhum. Uhum. O jogo tá ficando da hora. Quatro. Nove, nove e um. Tem um, quatro, três. Dois, oito, dois. Cuidado, acho que na live pode ficar falando muito no meu telefone. CPF não pode falar. Não dá um perder a conta por causa do CPF. A voz não pega direito aqui mesmo. Vamos trabalhar junto com as pessoas. Vamos trabalhar junto com as pessoas. Vamos trabalhar junto com as pessoas. Meetup. E aí O player tem tanta missão. Agora só tá missão do jogo, amor. Tá principal. eu não falo eu não olhei lá não eu me atirei no perigo meu Deus que foda-se por do sol o palácio de verão que de uma fortaleza dos caixas eu vou só falar para ser uma missão aqui sem ser do jogo eu estou totalmente de acordo ela está tão pálida ficou doente sim ela é guerreira mas a febre dela não baixa ela só aumenta mais o nome dela é Shiana minha irmã ninguém por do sol poderia ajudar é é é é o que 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 é é o que é o que é o que é outra batalha de fronteira eu vou cuidar muito bem de você não é tudo preto não vai ver alguém de castanho eu não fazesse que eu já tô aqui o sol que sente ainda menos seguro o dele é verde não serve de base a arena solar a grande tradição dos caixa não é assim em meridiana pelo menos não mais e tempo a eles agora vamos ver se o seu ataque à rede de focos deles teve mesmo sucesso bem-vindo à cidadela eu volto a falar com você no mundo enquanto isso simpula forasteiros se vocês querem ficar muito o 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 os grandes segredos da terra se revelaram eu suspeito que terá mais facilidade com essa porta do que eu no passado o 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 sobreviver a destruição de uma biosfera não é o tipo de apocalipse que você pode esperar acabar em um abrigo ou estação espacial não haverá mais terra para viver apenas uma rocha tóxica e estéreo com milhões de robôs faro nela hibernando esperando algo para comer é a terrível verdade por trás da operação vitória permanente eu menti mentimos para inspirar milhões de inocentes a sacrificar em suas vidas na batalha porquê porquê 1 ganhar tempo para vocês o trabalho que farão aqui o dia A 0 dia em que a vida na terra será extinta está chegando não podemos detê-lo a esperança do zero down é de que algo novo possa surgir depois mas deixarei para Elizabeth soubeck lançar esse pequeno um raio de luz na escuridão Paris desliga e é porque tipo assim é mais ou menos assim lá estava criando esse robô tipo assim como se fosse para a guerra aí deu um problema e as memes reproduz os cara perdeu o controle deles e eles usam alguma coisa da terra para sobreviver também se não acabou que vai ficar só robô entendeu é isso também aqui para fazer uma série um filme ia ser massa viu os pontos fracos ela lutando com os robôs ia ser massa ninguém pode impedi-la de descobrir a verdade espalhar se algo se mover matem que lugar a voz dele uma tumba Opa a busca comenta agora mentira tem passadinho do cara a gente não pegou não Estamos perto demais para deixar primitivos nos deterem. Os pontos de dados, o que eles contêm? Dados E.T.O. atores intactos. Iniciando a reprodução. Outra história. Elizabeth só é a mãe dela, como? Ouviram as más notícias? Não eram mentira. A praga Faro está devorando a biosfera. A própria vida vai deixar de existir. Mas precisa acabar assim? E se a vida tivesse um futuro? E se criássemos um tipo de semente que pudesse, num planeta morto, germinar uma nova vida? Esse é o alvo, o sonho, do Projeto Zero Dawn. Um sistema super inteligente e automatizado de terraformação completa para trazer a vida após a morte. O que um sistema assim requer? Para começar, uma IA de verdade. E total capacidade de tomar as trilhões de decisões necessárias para reconstruir a biosfera. Uma guardiã imortal, devotada ao renascimento da vida na Terra. A chamamos de Gaia. A mãe natureza em IA. Mas ela é só a essência do sistema. Terá que estar cercada e reforçada por uma rede abrangente de funções subordinadas. Pensem nelas como extensões da mente de Gaia. Cada uma dedicada a um propósito. Essas não serão IAs, mas não se enganem. Cada uma traz um desafio de engenharia mais profundo do que tudo o que a espécie humana já tentou antes. Hardware que preserve e faça a gestão de bilhões de sementes e embriões dos quais a vida vai renascer. A construção de instalações subterrâneas para isso tudo. E só estou começando. Não é preciso construir todo o sistema. A beleza de um sistema de terraformação todo automatizado é que ele se constrói. Agora, nos próximos dias, vocês verão como essas funções, todas essas peças em que vocês trabalharão, se encaixam. Como vamos correr para executar as iniciativas de colheita, criar o software, construir instalações e tecnologia? Como vamos trancar e proteger tudo antes que o inevitável ocorra? Mas o mais importante, vão saber como o mundo não vai acabar. Como Gaia vai gerar códigos de desativação que o general Harris falou? E construir equipamentos necessários para transmiti-los, desativando os robôs Faro para sempre? Como Gaia vai construir e também imaginar todo e qualquer robô para fazer o trabalho ao longo dos séculos? Desde desintoxicar a atmosfera arrasada e os mares envenenados, até devolver o verde à terra com sementes criopreservadas e repovoar a terra com vida animal. E então, quando tudo estiver pronto, como uma nova geração de seres humanos criados em berçários por todo o globo, vai desfrutar do Apolo. O vasto arquivo do conhecimento e das conquistas humanas com o qual vão aprender sobre nós. Nosso mundo. Que foda! E o mais importante, como não repetir nossos erros, porque não é um sonho impossível. Está ao nosso alcance, se nós trabalharmos sem parar por nada, até conseguirmos. Não podemos evitar a extinção. Mas se me ajudarem, e ajudarem a Gaia, garantiremos o futuro. Venham. Vamos tornar isso real. Que foda! A terra toda destruída, mas depois, respeita? Sim, por uma máquina. Uma máquina de criação. O que mais? A Elizabeth fez isso. Uma bela vida, por vossa. Mas, por que o Hades, então? O que mais? A parte de Gaia, como acabou nos destroços de ouro. Intrusa, caguem ela! Não importa o que passa, não. Não importa o que passa, não. O que tem, tem que ter a falta. Que peça. Sim. Não lembra? Meu Deus, não pega, velho. Caramba, o flecho. Sem energia. Existe outra rota? Já fiz isso antes. Só preciso do meu carro. Nos velhos tempos, eu gostava de ensinar aqueles hackers horríveis. Zero Dawn. A porta, restaura a energia da porta. Como jovem. A porta, restaura a energia da porta. A porta, restaura a energia da terra. Olha a resposta. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é o contrário. Vamos lá. Não deu. Tá que barulhada lá fora, velho. O que é isso? Pronto. Vou conferir a porta mais perto. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, eu não sei o que eu faço aqui. O que é isso? 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 Encontrei uma. Parece intacta. O que é isso? 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 e agora eu entendi o invertido e a de cabeça para baixo para esse dia para baixo e buguei em cabeça mesmo e não para baixo para direita para a esquerda é esquerda e para cima e agora vamos ver o que é que é isso o giordino não faz ideia o que se passa ah não é cara não é que eles têm esses DNA e os códigos lá em cima no segundo andar chega lá de que adiantou evitar o contato não estou aqui há muito tempo mas não aguento mais essa tumba não você não vai foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já chegou Oh mano E aí 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 Oh no Um presente da sombra! 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 Ah, para que é isso aqui, velho. Pouco vagabundo. Ah, seis pessoas até agora, amor. Toma, vamos comer, fazê-lo. Sempre tem utilidade. Ah, já está pronto? Ah, comida. Quantos horas? O arquivo mestre do registro alfa. É, comida. É, é um carão. Sim. Sem sinais de corrupção. Então, o que está esperando? Copie ele? Vai lá, eu estou morrendo. Posso restaurar o registro dentro da mãe de todos. Ah, não. Gabriela, entra. Não, atrás não tinha de um aí para mim, não é? Não vou sair agora para dar a live. Ele está com vocês até agora. Talvez. Talvez quem me deu a vida. Ah, então atrás do aí também. Não seja tão ingênuo. Oh, estou morrendo de uma vez, demorava. Não terão quem esperando por você lá, Eloy. Você veio a esse mundo graças a um ou o quê, não um quem. Seu maldito. Ah, não, tive um nascimento legítimo. É você, Eloy, que é a criação de uma máquina. Mas que tipo de máquina e por quê? Por que te criaram? Euclipse. Tem que dar o fora daí. O que achou é muito valioso. Você é muito valiosa. Você é muito valioso. Está viva. Bom. Pensei numa execução mais adequada para você, criança. Minha vida toda, eu sempre soube de uma coisa com certeza profética. Estava destinado à glória como grande campeão do sol. Mesmo quando o Joran foi morto, mesmo quando o Meridiana caiu, nunca duvidei do meu destino. Até você aparecer. Quando soube que você sobreviveu, uma dúvida se alojou na minha mente. Tão certo quanto o sol nasce e se põe todo dia, aqueles que quero matar morrem. Porém, fracassei. Como? Por quê? A cada escavação que atacou, cada soldado leal que matou, essa dúvida incômoda cresceu. Eu penso no momento que minha faca furou o seu pescoço. Um giro. Um simples puxão da faca e você teria sangrado. No massacre, eu tenho experiência. Por que hesitar? Por que falhar no meu destino? Acho que até um monstro como você tem um mínimo de consciência. Não me matou logo de cara. Vire agora para o sol, jovem. Transformou o assassinato em sacrifício religioso para se sentir melhor? Não, nunca duvidei de que era certo matar você. Embora suas palavras cheguem perto da verdade. No fundo, considerava a ordem para matá-la algo indigno. Você era apenas uma selvagem. Foi o que pensei na época. Mesmo assim, eu quis matar você. Porém, não matei. Esse fracasso confundiu minha cabeça. Um segundinho. Então... Assombrou cada passo. Foi só quando eu capturei você. Lá, naquele lugar. Que eu finalmente enxerguei. O plano do sol gravado em detalhes ao longo da série de eventos. Tinha que sobreviver naquele dia, na montanha. Tinha que interferir nas escavações e matar meus homens. Por outro lado, eu tinha que capturar você. Aqui. Para que possa morrer e servir de sacrifício para o sol. Tudo foi como tinha que ser. Predestinado e pré-definido. Que você é um idiota. Um idiota perigoso. Mas um idiota. Todo esse papo de destino e tal. Imagino que o Hades falha a mesma língua, não é? Te manipularam como um tolo. Hades é uma máquina antiga. Não há sombra enterrada do mito dos Karja. Ele não liga para a meridiana. Ele quer acabar com tudo e todos. E você é o escravo leal dele. Eu não sirvo a sombra enterrada. Mas o sol na sombra. As metades da natureza. Juntas numa causa. Sombra e sol. Trevas e luz. Você realmente não percebe o quão ridículo isso soa? Você deixou de servir um rei sol insano e homicida para servir uma máquina insana e homicida? Está afundando cada vez mais. E não vem. Vou me lembrar dessas palavras quando seu corpo queimar. O que restar dele? Você não consegue entender. Estou certo que dominei você. E minhas dúvidas. E com a certeza da crença, vem uma força imbatível. Entra lá na sala e tente comprovar sua fé. Veja se essas coisas funcionam como espera. O círculo se fechou. Cada elemento em seu devido lugar. Exatamente onde deveria. A fera errática na jaula vai servir seu real propósito. Agora que eu também consigo. Um sacrifício animal. Falando de sacrifício, esqueci de lhe dizer. Depois que derrubou a rede do eclipse, enviou mensageiros para o leste. Para reunir forças lá e montar uma invasão da terra sagrada. Eu ordenei a morte dos Nora. Minha esperança era lhe pegar lá, mas... Que pena. Vejo que tudo isso foi desnecessário. Isso não diz respeito aos Nora. Deixe-os em paz. Logo, nada dirá respeito a eles. Isso eu garanto. Em todo caso, não posso cancelar a ordem, mesmo que queira. Graças à destruição da rede que você causou, comunicação à distância virou impossível. Não só arruinou a si mesma, mas a toda uma tribo. Não consegue ver... Jogamento abrasador no sol nesses eventos? Seu foco. Que dispositivo potente, não é? Ainda assim, tão frágil. Meu Deus, vou ficar sem foco. Como pôde ver, desta vez, eu não hesitei. Eu já... girei completamente a faca. Eles vão jogar eu na arena. Pra morrer. Tô ficando massa. O começo de... Você não viu. Tá fazendo muita missão secundária. Você tem que ver o começo do jogo. Você começa com ela a beber. Alegrem-se. Não viveremos mais na sol. Uma nova era surge no horizonte. Um novo dia há de nascer. E quando nascer, o falso Rei Sol será porto. E Santa Meridiana será nossa outra vez. Com isso, eu me tornei um instrumento de profecia. As forças da natureza júbitas com uma caosca. sombra e sombra. Trevas e luz, noite e dia. Vejam! As vômitas. Oh, meu Deus. Tem fogo. Não se movam! Não estão vendo a prova da benção do sol bem diante de seus olhos. De que outra forma essas tais sombras surgiriam em plena luz do dia se não fossem aprovadas pelo sol em apoio à nossa causa? Há muitos anos, ao consagrar esta grande areia, o Tiran radiante ordenou que os incrédulos fossem mortos sobre os cascos do Brutamonte. Glorioso é o Brutamonte sobre os olhos do sol. E mais glorioso ainda quando impuído do poder da sombra. que esta aqui, sonsa e sorrateira, seja a primeira a morrer. Que ela seja a primeira de milhares! Ah, tá. Aí me ferrei. Como é que eu estou sem arma? Como é que eu estou sem arma? Um soco, chute no ferro. Pim! Vem cá, seu vagabundo. Bate aqui, bate aqui. Isso! Eu sou vagabundo. Não caiu ainda. Ai, cai, cai, cai. Minhas armas. Só que eu estou sem foco. Prensa. Não, era essa que eu estava dizendo. O que vai pegando uma? Vou pegar, vou trocar. Não, tem foco. Agora você não passa de um alvo bem grande. Pode vir! Ei, pode vir. Tomei só uma. Aquilo ali eu acho que é de... Não é de choque, meu. Acho que o Francisco tá esperando a disposição. Ah, não. Não sei o que é lá, é fogo, então. É fogo, ou não? Agora sim, seu vagabundo. O moleque não rola por causa da madeira. Meu Deus! 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 Não dá dano ali. Quebrou. Quebrei o trem da barrigadeira. Essa pedra persegue, viu? Quebrou. Vamos lá. Saudade. Bora Que luta mais feia Feia É a cara dele Matei Esse cara de cara Mano Matem lá Por que deixar pra ela? Me mate você mesmo Ele veio Cavalo Olha Você viu? Viu não O que que vocês Traidor Traidor Então você veio De verdade E arriscou sua vida É claro que sim Se morresse a montanha sagrada Dos Nora Não revelaria seus segredos Pena que perdeu O seu tempo Então Elis destruiu O meu foco E o registro alfa Com ele De modo algum O tempo todo Que passei monitorando Seu foco Duplicava todos Os arquivos Que analisou Instalar os dados Em um novo foco Foi muito fácil Feliz aniversário Isaac O papai te ama Muito mesmo Filhão Você realmente se esforça Pra eu não gostar de você Sainz Mas acho que preciso disso Deve ir ao lugar Onde nasceu Talvez descubra o porquê É Conhecer a máquina Que me trouxe A esse mundo Segundo você Vou embora Espera Sim Elis reconheceu você Lá na arena solar Você me disse Que ajudou o eclipse Não disse que conhecia O homem que matou O meu Que quase me matou Agora você sabe Esse homem É uma grande ameaça Então vamos fazer de tudo Para garantir Que Eliades vacasse Certo Eu já vou indo Pra ficar ainda pior Elis mandou uma tropa Do eclipse Pra atacar A terra sagrada dos Nora A tribo Já está fraca Não terão a menor chance Você deveria vir comigo De jeito nenhum Tenho preparações A fazer longe daqui Que tipo de Por que eu ainda pergunto Não vai me dizer Quando chegar a hora Entro em contato Depois entro em contato Enquanto isso Se retornar ao território Dos Carja da Sombra Trouxe a armadura Para disfarçá-la Você pensa em tudo Não é? Alguém tem que pensar Eloy Quando estava recuperando O registro Alpha No abrigo do Zero Dawn Fui cruel sem razão Pro seu bem Tomara que tenha alguém Esperando por você Lá dentro da montanha Não uma coisa Alguém E acabou E aí E aí E aí E aí Minha multaria não se firma nessas inclinações. Minha multaria não se firma. 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 Não pode ser útil. Esse cheiro. Árvores bebendo fogo. Um helace. O risco de vigia incendiadas. Mas os sentinelas tiveram tempo de alertar a tribo. Mário, ela jamais iria capaz de se reunir. Mário, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Vamos lá. Vamos lá. Mas os portões não resistiram. Isso é o que o Hades nos reserva. Metal e cinzas. 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 Eu consigo sair dessa. Metal e cinzas. Outra batalha. Outra derrota. O rastro de destruição do eclipse. Temos companhia. Nossa. Nossa. Jesus! O que é isso? O que é isso? Peguei você! Você não pode fugir! O que é isso? 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 Ela subiu! Melhor pegar enquanto moço. O que é isso? 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 Olha só o jogo. Olha isso! Ela não existiu, eu acho. Ah não! Ele não tem fraqueza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela não tem fraqueza nenhuma, velho. Caliente! Com a hélói. Já! Por hélói! Pela... Pela... Ela era odiada, só. Cê tem que ver, ninguém gostava dela. Ninguém podia conversar com ela. Eles não podiam nem conversar. e agora que eu gastei a bala tudo E aí e agora me fodi velho e acabem com o demônio é isso aí é satanás e como assim é de data quando é a pola E aí E aí eu tava aqui ó Cadê ai vou manhã outra arma e outra arma no chão e ela sumiu Ah não ali tá nem cima só dinossauro E aí 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 Eloy conseguiu nós só ajudamos pensei que íamos morrer Eloy conseguiu mas só ajudamos E aí E aí Olha aí preto que vê se posso estar de perto Fico feliz que esteja bem Val E E Você tá bem Desde aprovação Foram muitas mortes A matança acabou Vá lá não tem valor não Porque Senão vai perder Entendi Vamos vai ter de morante tem assim do nosso lado aí fica no filiado acho que uma vez depois tem que fazer mais nada não entendeu é só bater o que as pedi aí vira filiado e vai aparecer propaganda na gente também quando a gente virar filiado aí a gente sentar os propósitos eu preciso entrar na montanha as matriarcas vão querer muito te ver assim mas eu não vim aqui por elas mas para quê é ter prata dinheiro aí e vai ter umas prata e dinheiro aí E aí e durante ou a qualquer maior uma coisa importante quando eu mostrar esse mapa de e as forma mesmo e aqui vocês vão liberar a armadura a bateria galera esse mapa interno aí ó fica seguindo qualquer montanha E aí eu não tenho que vir para pode E aí Olha só, se você tiver aqui pela missão O ventre da montanha Vocês vão fazer o caminho da esquerda Aqui por dentro desse túnel Eu já tinha feito a missão Mostrando pra vocês Então galera, olha só Se você tiver aqui pela missão O ventre da montanha Vocês vão fazer o caminho da esquerda Aqui por dentro desse túnel Eu já tinha feito a missão Então aqui não tem uma porta me bloqueando Caso você estivesse na missão O ventre da montanha Essa porta estaria fechada E você necessitaria passar Por dentro desse túnel aqui Que eu tô mostrando pra vocês Tô aqui mexida Olha só E aí E aí E aí E aí Legal, outra bateria Se eu achar mais, devo conseguir chegar àquela armadura antiga que encontrei Não, peraí, não entendi nada Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Você voltou Debbie Eloy, você então Você enfim retornou Ela não só retornou, enfrentou inimigos para chegar até nós Lá fora, ela derrotou um tirânico corrompido, ela quebrou o cerco Como ela conseguiu? Por vontade da mãe de todos Você retornou para falar com a deus Eloy É, acho que pode ser dizer isso Talvez funcione dessa vez Irmãs, de certo não permitiremos isso Por causa dela, nossa tribo margeia a extinção E se ela veio para despertar o pai dela, o diabo metálico, ela quer completar nossa destruição Preciso detê-la Enfrentei um exército enquanto você se escondia nessa caverna Acha que pode me deter? Eloy, isso não é necessário O que sabem sobre o que é necessário? Sobre o que tive que enfrentar para estar aqui, agora, nesse limiar É meu direito de nascença Vocês não vão tirá-lo de mim pela segunda vez Aguarde o item de scan Erro Registro alfa corrompido Correção Registro alfa recuperado Perfil genético confirmado Acesso autorizado Saudações, doutora Solberg Você pode prosseguir O que é 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 A CIDADE NO BRASIL Veja o que entrou. Imaginei que mandaria notícias. Vamos começar? Eu nunca parei. Então esse é o Elitia? Foi... aqui que eu nasci? Onde te fizeram? Mais um dia se passou. A luz baixou, você quer dizer? Não quero dormir, mãe. Eu sei. Mas é hora de descansar. Não! Hoje eu sou o rei. O que eu digo é ler. Coisas. Quero ver o sol de... Verdades! Não use imagens! Quando foram... Na hora! Na hora! Na hora! Um dia? É isso que você sempre fala? Queremos agora! Não se abriu, mãe. Ali é bem grande! Agora, pai! Pega ele! A agressão física. Que eles vivem... Que bagunça! Crianças, vamos correr por lá e gastar energia. Deixa a gente em paz, pai. Depois que aconteceu, eu não posso deixá-los sozinhos. Vocês quebraram um ordem. Deixa a gente conversar, pelo menos! Sai daqui! Flamengo, criança! Aguarde o idem de scan. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Solberg. Você pode prosseguir. Boas-vindas ao LCO. Um local de aprendizagem. Então... o que era isso aqui, exatamente? O sonho de Apolo. Nunca realizado. Mas por que... Olá, criança. Meu nome é Samina. Olá, criança. Meu nome é Samina. Hoje... Olá, criança. Meu nome é Samina. Hoje é um grande dia. Seu primeiro dia de aula. Tem tanta coisa pra você aprender. Tantos caminhos e possibilidades. Aleph. Defeito. Apolo pra falar. Apolo pra falar. Olá, criança. Você tinha razão. Meu nome é Samina. Hoje é um grande dia. Seu primeiro dia de aula. Todo conhecimento. Não teríamos chegado muito mais longe se não nos tivessem negado. Tantos caminhos e possibilidades. Uma mensagem é essa, doutora. Mais horrível. Apenas é claro. Que há totalidade do conhecimento humano comparada à origem de uma garota. Continua sua música. Com prazer. Esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há três microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas de natureza altamente caótica. Assim desperto, a função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Embora esta ação desesperada seja capaz de resolver a crise imediata, o destino da Terra permanecerá em perigo. Sem nenhuma inteligência central que regule o sistema de terraformação, ele ainda funcionará por algum tempo, mas de modo cada vez mais caótico e, enfim, irá se desintegrar. Ela fala da desordem. Você é minha solução. Ordenei a este berçário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Solbeck, minha criadora. Embora diretrizes de alto nível proíbam que eu me comunique diretamente com os habitantes tribais fora da instalação, os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física. Quando sua impressão genética permitirá você entrar de novo na instalação para obter um dos focos armazenados abaixo e ver esta mensagem. E sua impressão genética permitirá que entrem outras instalações e, com o tempo, aprenda as tecnologias para reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Um momento, Elizabeth. Isto é extremamente lamentável e inesperado. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detêm, que detêm todos eles. Onde estão? Eles estão escapando. Para onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... O registro alfa no berçário for um dos arquivos corrompidos? Se for o caso, a porta não se abrirá para você. Você nunca verá esta mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará. Não! Não, Elizabeth. Eu a conheço demais. Certamente, você achará um meio. Com você, tudo sempre é possível. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle e, nela, o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades, contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar do sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Eu só queria poder ouvir sua voz outra vez. Então... Você é mais extraordinária do que pensei. Eu nunca tive mãe. O que está falando? Você teve duas. Uma mulher morta e uma máquina. Não sou uma pessoa. Sou um instrumento. Fabricado por uma máquina. Nascida da destruição. E fogo. Para conter as chamas e curar o mundo. Que trágico descobrir que é uma pessoa de extrema importância. Parece que tem um destino a cumprir. Então, quando parar de sentir pena de si mesma, vá para a escalada amarga. Estarei esperando lá nas ruínas de Gaia Prime. E aí... Que sorte. Não entendi nada, mas tá bom. Vai ser interessante. Helói, perdão! Perdão! A deusa falou com você? Falou. O que ela disse? Que nasci pra quebrar maldição, pra matar um demônio metálico. Como, Helói? Como? Eu não sei ainda. Mas ela me disse onde ir pra descobrir. E você vai fazer isso? Era o desejo dela. Ela me criou pra isso. Sim, eu farei isso. Vou tentar pelo menos. Todos saúdem, Helói! A ungida dos Nora! Todos saúdem, Helói! A ungida dos Nora! Para! Todos saúdem, Helói! A ungida dos Nora! Primeiro me exilam. Agora isso? Eu não serei venerada. Não sou sua ungida. Não pertenço a vocês. Tem um mundo inteiro, além dessas fronteiras, com tribos de pessoas que são tão boas quanto vocês. E todas em perigo. Vale a pena lutar por esse mundo. Não só aqui. Em todo lugar. Como podemos ajudar? Quem puder lutar e estiver disposto, vá pra Medidiana e espere por mim lá. Como Helói disser, assim será. Nora! Abram elas! Abram elas! Ela conceberá o caminho que outros vão trilhar. Tanta corrupção ainda se espalha além da terra sagrada. Deusa! Proteja sua ungida para que ela possa nos livrar da senhora. Oh, eu estou com cinco já. Fica. Boa noite. Uma hora ruim entre nós! Que cenas! Beleza! Quis Hackubras são bem mais particular? Depois de montar! Decadir pela semana passada, E uma sí года para lá. Crer. Para quem procilde que entra em um negócio agora? Que você está dizendo que as pessoas estão pagando uma forma. A mãe de todos falou com ela. É verdade. Os assassinos têm caras. Mas os outros também não gostam. Não dá. 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 dá. não 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 dá. já sabe. não dá. 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 é. não dá. 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 você. você. é. não dá. ela. você. não dá. é. é. não dá. é. não. é. sinto muito. é. não dá. ela. ela. eu. eu. talvez. o que? tem. tem. e. . . é. . . . . . . . . . , O que é que eu estou entrando? Oi, vamos desligar aqui. Quando eu abri a porta, senti o ar entrando com tudo, porque não tinha nenhum dentro da câmara, mas os alfas estavam lá, estou isolado do controle central, autorização alfa anulada, o que é que eu vou dizer, isso não é fácil, sabe, eu, 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 por favor, parem de acessar o sistema, tá, sabe, o que eu quero dizer, é, eu falei pra parar de acessar o maldito sistema, o que eu estou tentando dizer, é, eu não paro de pensar naqueles que virão depois de nós, aqueles inocentes, aqueles homens inocentes e, e, e mulheres, vamos dar conhecimento pra eles, como um presente? Ted, Ted, já conversamos sobre isso, Apolo tem mais de 3 mil condições de segurança. Não é um presente, é uma doença, eles são a cura e nós vamos dar a eles a doença, nossa doença? Não, não podemos, e ainda temos tempo, se fizermos um sacrifício... Ted, não precisa ser desse jeito. Já é assim, Samina, fiz isso há 3 minutos, eu limpei Apolo, acabou tudo, todas as cópias. Um sacrifício não é um sacrifício, é obliteração cultural, seu maluco desgraçado, milênios e outro. Vem outro Falta frequência O conhecimento dos antigos, evaporado, virou pó, jogado no vazio, como os próprios alfas. Não. Não o vazio. Quando a porta se abriu e espalhou as cinzas deles ao vento, eles se espalharam pelo mundo que criaram. O mundo em que vivemos É um monumento ao que eles morreram tentando conquistar. Monumento ao esquecimento. Nada disso, Silence. Esperança. A vagabunda apagou tudo e matou todo mundo. É tão pequeno. Agora o que você tem que fazer é matar Hades com isso. Gostei desse barulho. Cuidado para não cair e morrer. O controle principal não controla a gravidade. 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 Você está aqui? O controle principal não controla a gravidade. O controle principal não controla a gravidade. Um exército à sua imagem. Por que está contando isso agora? O controle principal não controla a gravidade. 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 работает sempre perten understands. O controle principal não controla a gravidade. O controle principal não controla a gravidade. Eita equipada, já. A lança que eu peguei. Tenho que contar ao Avad que o Eclipse está pronto para atacar. Vou tentar pegar o último chave para pegar a armadura. Olha se eu passei entrando aqui a ruína. Agora sim. Isso tanto faz. Tá cheio, porcaria. Tá cheio, porcaria. Tá cheio, porcaria. O gelamento. Ótimo isso aqui. Tá cheio, porcaria. Tô com medo de eu segurar a live assim por muito tempo à toa, porque tô com medo de se for compatível as horas que eu tenho. Se isso for verdade das horas, fodeu. Tá cheio, porcaria. Tá cheio, porcaria. Tá cheio, porcaria. Obrigado.